O que acontece com seu corpo se fizer a caminhada do fazendeiro todos os dias? A caminhada do fazendeiro é um exercício que poucas pessoas gostam de fazer, mas o que ninguém sabe é que existem diversos benefícios incríveis por trás dele. Hoje você vai saber como a caminhada do fazendeiro vai mudar o seu corpo se você fizer todos os dias. E fique até o final, porque o oitavo benefício é um dos principais, e tenho certeza que você não faz ideia de qual é esse benefício. A caminhada do fazendeiro, ou passada, não é uma simples caminhada, é um exercício que vai exigir força de todo o seu corpo. Isso vai desafiar sua resistência e vai levar o seu corpo a novos limites. Força, coordenação e estabilidade são componentes essenciais. Mas o que será que acontece com seu corpo ao fazer a caminhada do fazendeiro regularmente? Número 1. Melhoria da força de prensão. Fortalece os músculos das mãos, antebraços e pulsos, o que é benéfico para melhorar a capacidade de segurar objetos pesados. Pode parecer óbvio que o maior benefício das caminhadas do fazendeiro é uma maior força de prensão. Isso porque segurar algum peso é uma das únicas partes da caminhada do fazendeiro, independentemente das outras variáveis. Um atleta pode alterar o peso, a distância, a velocidade e a intensidade. Mas os requisitos envolvendo a prensão vão permanecer os mesmos. Os benefícios de uma força de prensão reforçada pelas caminhadas do fazendeiro se traduzem bem em outros grandes levantamentos, como o levantamento terra. Além disso, pode melhorar movimentos acessórios, como remadas com halteres, remadas verticais e flexões. Esse exercício é muito eficaz para melhorar a força de prensão, pois você deve segurar firmemente os pesos durante todo o movimento para evitar que eles caiam. Número 2. Aumento da força do core. Desafia e fortalece os músculos do core, incluindo abdominais, lombares e oblicos, melhorando a estabilidade geral do corpo. Os músculos trabalhados na caminhada do fazendeiro incluem bíceps, tríceps e ombros. Além do reto abdominal, músculos oblicos, posteriores, glúteos e músculos das costas, como eretores da espinha, armadilhas, dorsais e até mesmo no peito, sob cargas mais pesadas. Durante a caminhada do fazendeiro, os seus ombros ficam sob tensão, o que desafia sua estabilidade postural, controle e equilíbrio sob carga. Seus outros músculos, incluindo o core e as pernas, movem-se sob essa carga, ajudando a aumentar a força de todo o corpo. A pesquisa mostrou que a caminhada do fazendeiro pode ser uma alternativa de levantamento eficaz ao levantamento terra, com menos estresse nos músculos da região lombar e ativação semelhante. Número 3. Fortalecimento da parte superior do corpo Trabalha os ombros, trapézios e músculos das costas, contribuindo para uma postura melhorada e redução de dores nas costas. A caminhada do fazendeiro é de fato um exercício altamente eficaz para aumentar a força da parte superior do corpo, incluindo os antebraços. Muitas vezes é subestimado e deixado de lado, mas é uma ótima maneira de trabalhar vários grupos musculares ao mesmo tempo, incluindo ombros, parte superior das costas e core. O fato de você sentir a queimação nos antebraços é uma prova de sua eficácia. Tenha em mente que é sempre importante usar a forma e técnica adequadas para evitar lesões e maximizar os benefícios de qualquer exercício. Mas se seu foco é aumentar e fortalecer a parte superior do corpo, eu me concentraria em exercícios compostos como barra fixa e supino, enquanto misturava exercícios isolados para grupos musculares únicos. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 4. Benefícios para a parte inferior do corpo. Ao caminhar, especialmente com pesos significativos, os músculos das pernas, os quadríceps, posteriores e panturrilhas, são intensamente ativados. Seus outros músculos, incluindo o core e as pernas, movem-se sob essa carga, ajudando a aumentar a força de todo o corpo. Uma pesquisa mostrou que a caminhada do fazendeiro pode ser uma alternativa de levantamentos eficazes ao levantamento terra, com menos estresse nos músculos da região lombar e ativação semelhante. Os músculos da parte inferior do corpo, que são trabalhados no exercício, incluem quadríceps. Os quadríceps, parte da frente da coxa, são responsáveis pela extensão do joelho. Eles ajudam a levantar os halteres do chão, ajudam a iniciar o movimento para a frente e a estabilizar a articulação do joelho. Posteriores. Os posteriores são responsáveis pela flexão do joelho e extensão do quadril. Eles desempenham um papel significativo nos halteres do chão, levantando as pernas a cada passo e estabilizando as articulações do quadril e do joelho. Glúteos. Os glúteos máximo, médio e mínimo são os principais responsáveis pela extensão da articulação do quadril. Eles são cruciais para levantar halteres do chão e estabilizar a articulação do quadril durante todo o movimento. Número 5. Melhora da resistência cardiovascular. Pode aumentar a capacidade do sistema cardiovascular, melhorando a saúde do coração e a resistência aeróbica. Esse exercício de corpo inteiro atinge a maioria dos principais grupos musculares, como vimos anteriormente, ao mesmo tempo que proporciona um excelente estímulo cardiovascular. A caminhada do fazendeiro é um exercício exigente, que certamente vai sobrecarregar seu sistema cardiovascular e vai fazer com que você respire pesadamente. Foi demonstrado que exercícios de alta intensidade, como a caminhada do fazendeiro, aumentam a capacidade aeróbica, reduzindo, por sua vez, o risco de várias doenças cardiovasculares, como ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. Além disso, a capacidade aeróbica é um indicador de desempenho em vários esportes de resistência, como corrida, ciclismo e natação. Isso significa que aqueles com maior capacidade aeróbica serão capazes de sustentar níveis de desempenho mais elevados por um longo período de tempo. Número 6. Aumento da capacidade de queima de calorias. Como um exercício de corpo inteiro, a caminhada do fazendeiro pode aumentar o gasto calórico e contribuir para a perda de peso e a redução de gordura. A caminhada do fazendeiro é um ótimo queimador de calorias. O esforço de movimentar o corpo enquanto carrega pesos pesados mantém a frequência cardíaca elevada, levando a um gasto calórico significativo. Número 7. Promove a densidade óssea. Quais são as melhores maneiras de fazer exercícios e melhorar a saúde óssea quando você tem osteoporose? O estresse imposto aos ossos durante esse exercício pode ajudar a aumentar a densidade óssea, reduzindo o risco de osteoporose. Exercícios de levantamento de peso, como agachamentos e caminhadas do fazendeiro, podem ajudar a melhorar a densidade óssea, o que pode ajudar a reduzir o risco de osteoporose. Número 8. Melhora a postura. A caminhada do fazendeiro é uma ferramenta poderosa para fortalecer os músculos e reforçar o alinhamento da coluna, garantindo que você permaneça ereto e equilibrado. Um core engajado, costas neutras e ombros puxados para trás ajudam a conseguir isso. Adicionar pesos ao exercício adiciona um desafio extra e melhora a sua estabilidade. Agora você tem um movimento funcional e focado na postura. E é exatamente disso que você precisa ao manusear equipamentos pesados. Aqui estão algumas dicas de postura para lembrar sua postura durante a caminhada do fazendeiro. Mantenha a coluna neutra, reta e alinhada. Envolva o seu core e glúteos para a estabilidade. E mantenha o queixo erguido, alinhando a cabeça com a coluna. A caminhada do fazendeiro também promove o posicionamento correto dos ombros, fundamental para movimentos do dia a dia. Para levantar e carregar os pesos de forma eficaz, a parte superior do corpo precisa literalmente fazer o trabalho pesado. Você pode maximizar esses benefícios puxando os músculos dos ombros para baixo e para trás, empurrando o peito para frente e abrindo toda a área do peito. Segure os pesos ligeiramente afastados do corpo para evitar que os braços toquem as laterais do corpo. Com a prática e priorizando o exercício de caminhada do fazendeiro, você vai perceber que a caminhada se torna mais eficiente e menos cansativa. Número 9. Força e estabilidade dinâmica do núcleo A caminhada do fazendeiro transformará completamente o seu core. Também não se trata de construir um abdômen trincado. Trata-se de construir um core estável, forte e funcional. Pense em carregar um peso pesado nas suas costas e se abaixar para deixar o peso. É uma descida onde o peso encontra queda livre, declives acentuados e piso instável. É aí que entra em jogo um core sólido como uma rocha. Negligencie esses músculos fundamentais e você vai sentir grandes dificuldades nos seus treinos e atividades diárias. A magia da caminhada do fazendeiro é a sua capacidade de desafiar o seu equilíbrio de todos os ângulos, ou seja, lateralmente e rotacionalmente, com pesos puxando você de um lado para o outro, para frente e para trás. Cada passo acaba testando a sua estabilidade. Se você quiser se mover com eficiência e permanecer em pé, seu corpo vai precisar envolver os músculos centrais, como oblíquos, o reto abdominal e o transverso do abdômen. Número 10 – Redução do risco de lesões A única garantia na sua vida é que existem diversas imprevisibilidades. Existem diversas condições que são primordiais para lesões. Mas muitas vezes é o overtraining, ou um erro de postura e forma que deixa espaço para lesões. Isso simplesmente mostra ainda mais a importância da prática de exercícios funcionais que desenvolvam força e protejam contra lesões. A caminhada do fazendeiro não envolve apenas levantar pesos, mas envolve também a proteção da coluna e a parte superior do corpo. Como você precisa manter o alinhamento adequado dos músculos do pescoço, ombros e região lombar, isso significa que é menos provável que eles fiquem tensos. Como esse é um treino de corpo inteiro e aceleração total, a caminhada do fazendeiro mobiliza o core, as pernas e a parte superior do corpo. Isso mantém todos os músculos preparados e prontos. No que diz respeito a lesões, músculos fortes significam articulações fluidas, reduzindo o risco de lesões por exercício excessivo. Isso é muito útil para pessoas que praticam caminhadas, corredores e atletas que dependem de arremessos. Número 11 – Saúde mental Como um exercício pode ajudar a liberar a tensão e reduzir o estresse, promovendo uma sensação de bem-estar, alguns esportes não desafiam apenas o corpo, testam o espírito. Mais do que um treino, a caminhada do fazendeiro ajuda e muito na sua saúde mental. Quando você começa a pegar gosto pelo treino, você vive de acordo com uma simples regra. Você colhe o que planta. A caminhada do fazendeiro pode ser brutal e um pouco complicada, mas você vai passar a gostar dele, ultrapassando seus limites. É aí que os bons atletas conseguem chegar nos seus objetivos. É o tipo de resiliência que ajuda os atletas a enfrentar os contratempos mais difíceis. Inclusive, o exército britânico reconhece o valor da caminhada do fazendeiro, incorporando uma variação chamada Jerry Cancari nos seus padrões de treinamento. Uma prova de sua funcionalidade global e no mundo real. Mas o problema é o seguinte, você não precisa usar uniforme ou cultivar a terra para aproveitar o poder desse exercício incrível. Quer você seja um atleta de alta performance ou alguém que acabou de começar a academia, a caminhada do fazendeiro é uma virada de jogo, esperando que você aceite o desafio. Número 12. Flexibilidade aprimorada. Mesmo que seja predominantemente um exercício de força, carregar pesos de maneira controlada também pode melhorar a flexibilidade dos músculos envolvidos. A caminhada do fazendeiro é uma ótima maneira de aumentar a mobilidade, já que você precisa movimentar o corpo enquanto carrega pesos pesados. Isso ajuda a melhorar a amplitude de movimento e a flexibilidade de todo o corpo, o que pode te ajudar muito a se mover com maior facilidade e sentir menos dores. Bônus. Variações infinitas. A caminhada do fazendeiro é muito adaptável. Onde quer que você esteja e com qualquer equipamento que tenha, você pode personalizar o exercício da forma que você preferir. Algumas opções incluem. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do vídeo. É o seguinte, você treina já faz algum tempo e seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Opção 1. Kettlebells. Para aqueles que procuram um desafio, essa opção é uma das melhores. Seu design exclusivo com o peso direcionado para baixo exige mais do seu core e equilíbrio. Seja qual for o seu treinamento, os kettlebells vão te ajudar a ultrapassar seus limites. Opção 2. Halteres. Os halteres são essenciais em muitos treinos e por boas razões. Seu design simétrico garante uma distribuição uniforme do peso, fazendo com que sejam a escolha ideal para quem é novo na caminhada do fazendeiro. Suas variadas opções de peso atendem tanto aos iniciantes quanto aos atletas mais experientes. Opção 3. Barra. A barra oferece uma dinâmica diferente. Seu design mantém o peso mais próximo do centro, promovendo melhor postura. Se você não tiver acesso a uma barra, seja criativo. Galões de água, sacos de areia ou quaisquer objetos com peso podem servir para esse propósito. O ponto aqui é o equilíbrio. O ponto aqui é o equilíbrio.